Galera, Quantum Break Ato 2 Vamo que vamo Difulcação 1, linha dura RP Meu nome é Paul Serene Fundei a Monarch Solutions Há 17 anos Com uma finalidade muito clara Ele que fundou, mano Alguns de vocês questionariam Minhas ações Estou gravando isso como Minha última justificativa Uma declaração de como chegamos A esse ponto Sempre me dediquei a essa missão E nunca desisti do meu objetivo Qualquer que fosse o preço Por que já vi onde tudo isso vai dar Eu já vi o fim do tempo Estamos com um problema Não soubemos nada sobre o transporte Do Jack Joyce Ele já devia ter chegado Talvez haja um traidor entre a gente Precisa do seu tratamento Descobrirei quem está por trás disso Achem o Jack Ele é prioridade Use seus melhores homens Ainda não acabou Como já sabe O nível de interferência do Jack Gerou complicações inesperadas As testemunhas da universidade Foram transportadas pra cá Precisa ver isso Não podemos nos dar ao luxo De mais nenhum obstáculo A essa altura do plano Vai jogar com ele Vejo duas opções Usar força E remover qualquer pendência Porém Se essas testemunhas Começarem a desaparecer O público vai começar A fazer perguntas E talvez até odiar a Monarch Tudo certo senhor Outra opção É montar uma estratégia ampla De RP E conseguir pôr a cidade Do nosso lado Senhor senhor Mas ainda teremos As pendências Exatamente Fica a seu critério Mas esteja ciente De que os homens Analisarão sua decisão Como uma estratégia unificada Daqui pra frente Então as decisões dele Vão pesar muito Sobre o que vai ser O futuro da E olha lá mulher Cara esse negócio É muito show Puta que pariu Olha aí Senhor Quem é ela? M Ferreiro Uma das testemunhas A espera das suas ordens De como proceder Puta merda Meus poderes ficavam Cada vez mais fortes Mesmo com a piora Da síndrome de Cronon Eu podia escolher Um caminho Que viraria O próprio futuro Mas não era uma opção Aquele momento Nunca acabaria Se eu não tomasse Uma decisão Impacto de bifurcação Aí vem Isso aqui já me lembrou Qual é o nome Daquele jogo lá Do Playstation O Infamous Tem aquele momento Que a gente escolhe as coisas Sua decisão A cada ponto de bifurcação Conduzirá a história Tanto do jogo Quanto da série Escolha bem Eita mano Segurar pra mostrar Lenhadura Segurar pra mostrar RT Vamos ver Lenhadura O que que vai ser Qualquer possível Ameaça ao nosso plano Precisa ser apagada Espera A Monarch Usaria uma abordagem drástica Destruindo todos os obstáculos E eliminando todas as testemunhas Seria bem feio Mas eu já tinha tomado Decisões difíceis Em prol de um bem maior Investiguei a área E encontrei tudo Que eu consegui Sobre o seu irmão Isso tá uma bagunça Cara Eu confiava na Monarch Mas o povo de Riverport Ficaria contra a gente Ah Aqui eu jogaria A Nossa 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 Olha aí Então Se eu matar a mulher Que é a linha dura A Monarch As pessoas vão odiar a Monarch E vão apoiar o Jack Então mano Vamos ver o que acontece aqui Se Comece a campanha de propaganda Quero uma declaração Relações públicas deve ser E a violência Foi por causa do Jack Joyce What? A Monarch Usaria uma abordagem simpática Da propaganda Para manipular o público A ficar do nosso lado Nossos aliados Dariam o controle Para nós A perseguição continua As autoridades ainda estão Atrás do Jack Joyce Nossa E na outra Eles iam me fazer o demônio Então como a maioria Voltou aqui na live stream Vamos de RP Deixarei a M viver Aí beleza Vai ficar bom Vai ficar bom Vou ficar de inimigo Do estado agora Essa não Ela é a chefe do movimento A Monarch Acho que estamos olhando Para a nova cara Da nossa campanha Jack Não tem outro jeito de sair Vou passar pela máquina Pô espera Não Jack Por aqui Jack Agora vou jogar na pele dele Eu uso meu poder Para nos guiar E decidir como se preparar Para o inevitável Fim do tempo Isso dá uma chance De sobrevivência Aos poucos escolhidos Eu vi O fim do tempo Nossa Aí 70% da comunidade Concordou com a sua escolha Olha aí Você escolheu que serene Siga a abordagem RP 70% da comunidade É boazinha Ih Seriezinha galera Deixa o tiro Acabou o seu tempo Acabou o seu tempo Aqui está no meio Presumo que seja sua mãe À esquerda Obviamente É o seu pai E à direita A menininha Qual a idade dela? Rua Lafayette 114 Estou certo? Foi tirada A cinco minutos Pelo meu associado Michael O que você quer? Eu quero uma declaração E você Não quer um Michael Fora da sua casa Por nem mais um segundo O que acontece Comigo Bom Isso depende De você Tudo bem Eu faço Que bom Que a gente Chegou a um acordo Que maneiro Que maneiro né mano Misturar a série Assim com Com o jogo Né velho Porra Eu queria Aparada dessa Do chroma key Porra Show de bola Esse bagulho Liam Vem comigo Parece que seu trabalho Foi desfeito Perdemos o contato Com o transponder Do Jack Joyce Como essa merda aconteceu? Como aconteceu Não importa Só preciso encontrá-lo O Incot Está procurando o local Ótimo O que foi isso? O que? Tem alguma coisa errada A universidade Não é assim que trabalhamos Foi mal feito Suas missões Sempre correram bem? Vai pra casa Espera a ligação Sua esposa Deve estar com saudade Nossa velho Será que é o chefe De segurança Do Do bagulho Cara que da hora Essa abordagem Né mano A história Eu te peguei Stan O Stan Facilita tudo pra mim O bom do nosso amigo Stan É que ele facilita O cara vai por aí Usando o mesmo nome de usuário E senha Em todo lugar É isso? Significa que a nuvem dele Não estava tão bem protegida Apresento a você Na primeira prova Caramba Esse cara Tá indo com tudo E O que é isso? O que você tá fazendo? É só café É eu sei que é café Mas o que tá fazendo na minha mesa? Que merda Você sabe o que é isso? Eles não tem isso em Idaho Ioa Tanto faz Use Pode me dizer o próximo passo? Eu não sei É claro que você não sabe Você é uma tristeza O que temos que fazer agora É enviar o vídeo Da nossa garota pro Stan E pros nossos amigos Da WCW Enviar um recado Olha o Windows 10zinho aí Show Para fechar com chave de ouro Publicamos uma cata A cata permite a Reclaim Assumir total responsabilidade Por tudo que tá acontecendo Assinada atenciosamente Pelo terrorista local Jack Joyce Agora estão fazendo minha propaganda Como terrorista É isso aí Oh, deu Senhor Hatch Ligou na hora Eu e o Brenner Estávamos descobrindo Um monte de podres Do diretor de notícias Da WCW Ele vai rodar A nossa cópia E publicar o vídeo Daquela garota Em uma hora Bom trabalho, Winkwood Começamos com o Joyce Joyce Eu consegui identificar O transponder dele Aqui a câmera dele Eu tô esperando a posição final Mas isso não é Não é muito fácil Continue atento E quando encontrá-lo Contate o WCW Diretamente Eu acho que temos um traidor por aqui Traidor? O que? Alô? Eu vou continuar a procurar Senhor Hatch Até mais Era o Martin Hatch? Cai fora do meu escritório Cai fora do meu escritório Só Onde você está? Onde você se meteu? Me dá uma pista Vamos lá, Joyce Mas quanto será que tem Tem muito sério Galera, não é jabá não É da Microsoft Isso, mano Acho que eles vão botar o que? Iphone aí Véi, que da hora Véi, que da hora, mano A vida do maluco lá Ruizão Capanga lá da Da Monark Mostrando a vida dele em casa Olha aí que da hora Difícil a gente ver isso, né, mano? Numa série Cara, isso não era um gato, então, mano Nossa, velho Isso é um gato anômalo Era uma criatura estranha Eita porra Mas eu sabia que era você Eu tenho que voltar ao trabalho em breve Você trabalha mais do que qualquer gerente Na história dos gerentes Opa O que será que ela acha que ele é, né, mano? Amor, você não vem pra casa há dois dias Sua mãe tá complicando as coisas Ah, então eu tô complicando as coisas Ela está complicando muito as coisas Tá grávida, velho O que aconteceu? Para Ai, para Acho que isso não faz bem pro bebê Para com isso Tá bom, tá bom, tá bom Ai, tá bom Você ganhou Faz censura aí, galera Vai passar tesoura aí, velho Fecha os olhos Para poder rodar isso Tem que baixar aquele arquivo de 75 gigas Tá, galera? Pelo jeito, você tem que baixar aquele arquivo de 75 gigas Senão você não tem esses filmes aí no meio do jogo, tá? Só vocês ficarem Ligados aí, a dica Fala Burke, temos uma pista do Joyce Qual é? Consegui rastrear o transponder até um armazém da Burkland e com a Wilkins Ele tá no perímetro do Marco Zero Tô enviando as coordenadas agora Eu tenho que ir Aí, ó Ó o livro ali em cima da mesa Alan Wake Agora a Monarch vai ficar como boa zona E eu vou ficar como terrorista, mano E eu vou ficar como terrorista, mano E eu vou ficar como terrorista, mano Agora ela vai ficar como terrorista E eu vou ficar como terrorista, mano E eu vou ficar pensando E aí, ó E aí, ó E aí Nessa última década, a presença da companhia aqui aumentou a taxa de emprego da cidade em 32% Ah, o Martin Hatch, no caso aí, ele é o CEO, né? Ele é o fundador, mas deve ser meio oculto, né? Olha ele lá. Já está sabendo. Hoje à noite, na ilha. Ele vai estar lá. E vai querer vingança. Eu preciso que o pare agora. Eu acho que o nosso foco pode estar um pouco desfiado. O seu traidor da quinta coluna? Não deveria ver isso com tanta calma. O Joyce teve sorte, ele escapou, foi embora. Não seria estúpido de voltar. Nossa única vulnerabilidade é aqui dentro, Paul. Você devia entender isso. É, eu já sei disso tudo. Não está pensando com clareza. Precisa do seu tratamento. Ih, mano, me chamou de louco. Já tem sido a cara da Monarch por todos esses anos, Martin. Mas vamos deixar uma coisa clara. Toma, carteirada. Esse barco ainda é meu. E eu simplesmente não quero que você afunde com ele. Encontre-o, tá? Toma, já tomou aí. Já deu uma lembrancinha já pra... Pra ficar esperto. É, vamos botar cada coisa no seu lugar aqui. Aham. Olha a Amy. A situação ficou muito violenta. E a violência foi causada por Jack Joyce. Ah! Tirosa! Todos saibam que ele é uma pessoa muito perigosa. Um terrorista. Dois sanduíches de ovo com bacon. Ah, obrigada. São terrível por aí. Nós agradecemos a sua coragem de ver a público e se pronunciar contra alguém que parece ser tão perigoso. Só não. Mano, essa Monarch é uma conta de tudo, né, viado? E aí, TI? Até parece que eu sou o TI. Ei, você não tem permissão de acesso pra vir aqui? Permissão de acesso? Acesso permitido. Eu achei que você ia vir à noite, então. Você não pegou com gema mole, não é? Não, não deve ser. Eles são novos, relaxa. Ah, caramba. Fiona Miller. Demitida. Tá demitida. Então, o que é o 411? O que tá acontecendo? O 411? Isso, o 411. Ah, tudo tá... Tá tudo muito bem. Tá tudo bem? É, tá tudo bem. Houve um tiroteio na universidade ontem à noite. Nada que eu não resolva. Tá bom. E você acha que eles vão cancelar a festa? Tá brincando? Claro que não. O Hatch sabe o que faz. E você vai? Uma festa? E eu? Indo a uma festa? Ah, eu não sei. Vamos juntos, se quiser. Opa! Já acho que eu vou, viu? Tudo bem. É, claro. Eu vou. Tá legal, amigo. O que vai vestir? Ah, eu sei lá. Eu sei lá. Que tal se... Que tal se eu for pelado? Ah, legal. Gostei da ideia. Eu vou voltar pra minha mesa. Te vejo de noite? Claro. O cara bugou, mano. Te vejo de noite. Ah lá. Amigo. Amigo que é foda. É. Mano, tá da hora, hein, velho. Aqui, pariu, mano. Tá demais isso aí, mano. Vocês estão curtindo, galera? Tá cabeladinho aí, quem tiver curtindo aí. Tá show, hein. Essa live hoje tá diferente, né? Eu não sei nem se eu posso estar emitindo esse bagulho aqui, velho. Mas foda-se, né? Ninguém me falou nada. Ó, chegamos lá onde deu a localização pro... Gerente, né? Suposto gerente... Não é o que parece. Porra, Beth. Eu não queria que fosse você. Você precisa me escutar. Se afaste da van. Se afasta da van, agora! Larga a arma. Eu não posso. Tem três segundos até eu atirar. Tenho reflexos melhores. E você é uma tiradora de merda. Eita, fusão! Não. Não! Caralho, ele se foi! Você tá vendo o que tá acontecendo? Os lapsos. Mais e mais. Espera, Beth. O que é isso? O que tá acontecendo? O tempo tá se partindo. O fim tá chegando. E Joyce pode ser a chave. Espera aí, pera aí, pera aí. O fim do quê? Beth, o fim do quê? Do tempo! Do tempo! Do tempo! Da vida que nós temos. O universo inteiro vai acabar. E por algum motivo, a Monarch andou se preparando pra isso. Eles sabiam que isso ia acontecer. Existe um negócio chamado Protocolo Salva-Vidas. E ele pode salvar a gente, pelo menos alguns de nós. Fiquem com as mãos na cabeça, de joelho. Brown. Wilder! Não me faça mandar de novo. O Joyce acabou com a metade dos meus homens. Acho que ele teve alguma ajuda. Estamos desarmados. Eu tava respondendo a um... Eu vou pôr com o me fudendo. Ei, eu tô com a Monarch. De joelhos! Leão, se eles me levarem, vai ser o meu fim. E o seu também. Agora! Faça, eu faço o que ele manda. Não deixe eles levarem a gente. Você não vai encontrar o Salva-Vidas. Pensa na Emily. Só relaxa. Leão! Cala a boca! Mano, que colete merda é esse aí? Porra, é de papelão, mano? Esse protocolo Salva-Vidas. É o quê? Eu não sei. Mas o Dr. Kim estava no centro dele. Dr. Kim? Se conseguir entrar no laboratório dele... É impossível. Tá fechado desde que ele desapareceu. Você conhece alguém que conseguiu entrar? Ah, é, mano. Aí, galera. Live de Game of Thrones semana que vem. Ah, galera. Trinta e nove já foram. Faltam quarenta. Hum. E... Mais uma. Hum. Não. Hum. Droga. Obrigado, Fiona. Isso é nojento. Hum. Puta. Merda. Lienberg. Ó. Hum. Nós te pegamos, cara. O Hatch vai adorar isso. Porra. O menino de ouro dele. Caralho. Deu... Deu... Bugou tudo, né, mano? Ah, merda. Te peguei. Vai cruzar com ele, velho. Charlie. Eu preciso de um favor. Tá. Podemos conversar em algum lugar? Eu acho melhor não. Pode ser no seu escritório. É coisa bem rápida. Tá. O que aconteceu com o Joyce? Ah, não tinha nada lá. Ah, não tinha nada lá? Ele simplesmente não tava lá? Ou... O que? Não, o Hatch me deu... Uma outra missão. Ele quer que eu faça a segurança do laboratório do perímetro. Na ilha. Ele acha que o Joyce pode ir lá. Me mandou aqui pra receber o acesso. Tem como ajudar? Ah, claro. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Obrigado. Caralho, mas será que... Ele é sá? Sabe, é engraçado você dizer que aquela peça sobre o Joyce não serve para nada, porque... Eu sei lá. Parecia mesmo que ele tava lá. E aquele cara é muito parecido com você, mas isso é estranho, porque você trabalha pra monarque. E aquele cara... Tá na cara que ele não trabalha pra monarque. Mas sabe, eu posso dar um zoom, hein? Você vai perder seu tempo me matando, porque eu acabei de assonar um alerta de segurança máxima. Você tem 20 segundos. Você tá blefando. Olha, você pode ficar aqui e ver no que dá. Sabe o que vou fazer com você. Eu tenho ideia do que a monarque vai fazer com você. Você tem 15, 14, 13, 12, 11, 10. Boa sorte, cara. 9, 8. Eu quero que todas as unidades capturem Liam Burke. Ele tá armado e é perigoso. Atenção, ele tá no piso B, perto do viaduto principal. Lembrete aos funcionários da monarque. Dome a vacina contra a gripe. É de graça e está disponível para o NK. Eita, mano, aí. Porrada ali vai comer solta agora, moleque. Porrada ali vai comer solta agora, moleque. Os soldadinhos são uns bundões, né, mano? Esses meninos do caralho. Ele tá no prédio. Nossa, mano. Os caras... Os caras ruxam pra apanhar, velho. Estacionamento Sul. Repetindo, Estacionamento Sul. Quatro andar. Uma mega produção do jogo, né, velho? Olha isso, piada. Segundo andar. Cerquei ele. Ele tá passando pela entrada. Ele tá indo pro Sul, na Eastman. Sul, na Eastman. A equipe front-up, ele tá indo pra sua direção. Cuidado. Entendido. Para louco, ele! Não... Vai, você consegue! Fica com ele! Vem com o outro lado dele! Ah, é carro lindão, hein? Depois eu faço um resuminho, galera. Pra galera que tá perdida aí na história e tudo, eu vou fazer um resuminho depois aí. Isso aí que o bagulho tá louco aqui. Ele tá indo pro verbo! Ele tá indo pro verbo! Cerca ele! Não se mexe! Coloca as mãos na cabeça! Parado! Coloca as mãos na cabeça! Desce do carro! Desce do carro! Vai! Mãos na cabeça! Deu ruim!